E a Polícia Militar prende suspeitos de furtar cerca de 30 mil reais em objetos de um estabelecimento comercial no setor Bueno, aqui em Goiânia. Segundo a PM, um dos autores foi reconhecido durante patrulhamento, o que levou a polícia até os demais suspeitos e receptadores. No total, oito pessoas foram presas. Quatro notebooks avaliados em 30 mil reais foram recuperados, além de joias e discos de armazenamento de arquivos.